O que é isso? Tá gostoso, Vivi? Capanada, né Vivi? Capanada. Olha, tem uma carteira aqui, ó. Ah, tem uma carteira aqui, ó. Tá bom, pai. Vê se a gente vai comer. Vê se a gente vai comer. Vê se a gente vai comer. Vou mostrar que ele é tudo. É maneiro. Eu não sabia. Eu tava falando de área. Eu tava falando de praga, e não ia comer? Eu tava falando de praga, eu tava falando de praga. Eu tava falando de praga.